Olá, tudo pronto para a partida? Quinto pario do programa, todos alinhados. Foi dada a partida para o quinto pario do programa, prêmio Arkansas e Sandy. Meia dúzia da manta tomou a ponta, auspicioso Thunder, meio corvo, avançando um na manta aqui por dentro, em rimatice, em rimatice vai dominando, a cabeça, pescoço, meio corvo, um correnteiro. Auspicioso Thunder correndo em segundo número 4, aparece lindo, maravilhoso, a cabeça correndo em terceira, dois corvos, vantagem, correndo El Negro de ouro em quarto, green, blue, meu corpo, correndo em quinta, dois corvos, torturada, correndo em penulti, última, dois e três, correndo em quinta, abelha, entrando pela variante da ponta, em rimatice, entendo, dois corvos, avançando para o lindo, maravilhoso, por junto da Serganterna, correndo em segundo, cabeça, pescoço, auspicioso Thunder, correndo em terceiro, três quadros, cinco, El Negro de ouro, correndo em quarto, green, blue, meu corpo, em quinta, torturada, três, quatro, cinco, correndo em sexto, a dois e três, último, correndo em tabela, ao contornar, na curva de chegada do quinto pario do programa, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, frente, este levanta geral, escoradinha, cerca em terra, na ponta, em rimatice, mantém dois corvos, avançando pela linha, dois e três, correndo em segundo, lindo, maravilhoso, a dois e três, auspicioso Thunder, correndo em terceiro, nos paus, El Negro de ouro, correndo em quarto, green, blue, vai forçando, vai tomando a quarta colocação, e na ponta, o cavalo em rimatice, na tocada sensacional e fulminante do Leandro Henrique, ele vai tirando vários corvos, avançando para o lindo, maravilhoso, correndo em segundo, green, blue, aqui por fora, vai passando para o terceiro, na ponta, em rimatice, se vira me faça, não perda mais, cruza uma faixa, vai dar um rimatice em primeiro, lindo, maravilhoso, green, blue, voando por fora, gata bela, foi a quarta, auspicioso Thunder, torrado, El Negro de ouro, vitória, do rimatice, o baixo alazão, três anos, nasceu no Paralá, descrito, que é na ponta, o freio chip, o panto, o cérebro, que sangue, hein, criação do Alessandro Henrique, da Cérebro,